Dia de festa Tomar banho é muito gostoso Entrar sujinho E sair cheiroso Lava, esfrega e enxuga Que eu quero ficar bem limpinho Tomar banho é muito gostoso Entrar sujinho E sair cheiroso Lava, esfrega e enxuga Que eu quero ficar bem limpinho Quando a mamãe chamar Eu vou logo sem reclamar E quando o papai chamar Eu vou deixar a preguiça pra lá Lava a mão Outra mão E o pé Ai que chulé Lava, 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 lava Chuá A orelha, o pescoço A cabeça e o rosto Lava, 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 lava Chuá Lava, 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 lava Tudo bem limpinho Pra ficar bem cheirosinho Coisa boa é tomar um banho Tomar banho é muito gostoso Entrar sujinho Entrar sujinho E sair cheiroso Lava, esfrega e enxuga Que eu quero ficar bem limpinho Que bonitinho Quando a mamãe chamar Eu vou logo sem reclamar E quando o papai chamar Eu vou deixar a preguiça pra lá Lava a mão Outra mão E o pé Ai que chulé Lava, 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 chuá A orelha, o pescoço A cabeça e o rosto Lava, 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 chuá Lava, lava, lava tudo Bem limpinho Pra ficar bem cheirosinho Coisa boa é tomar um banho Coisa boa é tomar um banho Olá galerinha Tudo bem com vocês? Terça-feira Estamos começando mais uma vídeo aula Onde vamos falar mais um pouquinho Sobre higiene Durante esta semana Vamos falar um pouquinho Sobre a hora do banho Um momento tão divertido Não é mesmo meus amores? Vamos fazer uma oração E pedir a ajuda do nosso paizinho Juntem as mãozinhas Obrigada Jesus Obrigada paizinho Pelo teu amor Teu cuidado sempre Queremos te agradecer Porque tu és bom Nos dê uma linda semana De aprendizado Amém 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 meus amores Amém Então A nossa atividade de hoje Será uma atividade muito divertida Vocês irão fazer um desenho Ou através de recortes O momento do banho de vocês Como que funciona Aí na casa de vocês O que que nós utilizamos No nosso momento de banho Nós utilizamos Toalhas O que mais? Nós utilizamos também Sabonete Esponja Vocês tomam um banho No chuveiro Na banheira Vocês podem fazer tudo isso Através de um desenho Utilizar recortes Fazer colagens Utilizem a imaginação E a criatividade E a criatividade De vocês Combinado E não esqueçam De registrar Através de fotos E mandar Para a nossa coordenação Pedagógica Combinado Turminha A Profifra quer ver O desenvolvimento De vocês Vou deixar aqui Uma foto De uma sugestão De atividade Tudo bem? Um beijo Fiquem com Deus E tchau, tchau Dia de festa Vamos comemorar muito